Fica todo mundo aí Aí só hein galera, tamo aqui na Queda Livre Centro Nacional de Paraquedismo Boituva, São Paulo, Brasil Planeta Terra Eu sou o Boi, instrutor de salto duplo Aqui da Queda Livre E essa aqui é a Andréia, tá amarradona literalmente Deixa pra rezar lá em cima que a ligação é local Beleza? É um sonho ou é uma loucura isso? E quem que vê? Que essa galera toda aqui, ó Que galera maneira Qual que é o marido? Então chega aí, vamos lá apresentar esse cara aqui Dá um beijo na patroa que vai aqui Cuidado com a cabeça Entra lá, tá bom Abaixa a cabeça E para aí, dá um tchau E para aí, dá um tchau E para aí, dá um tchau O que é isso? Parabéns! Parabéns! Chega aí! Viu dando piruleta com ela aí ou não? Vai! Chega aí! Tô devolvendo, hein! Gente, espetacular! Tô devolvendo! Salva, porque essa é nunca mais! É isso aí galera, valeu demais! Foi um prazerzão estar com vocês aí! A energia dessa galera é demais! Muito obrigado hein galera!